Água de bebê Bica no quintal Sede de viver tudo E o esquecer Era tão normal Que o tempo parava E a meninada Respirava o vento Até vir a noite E os velhos falavam Coisas dessa vida Eu era criança Hoje é você E no amanhã Nós Água de bebê Bica no quintal Sede de viver tudo E o esquecer Era tão normal Que o tempo Que o tempo parava Tinha Tinha sabiá Tinha laranjeira Tinha manga rosa Tinha o sol Na manhã Na manhã E na despedida Tinha 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 Tinha